Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E o som não para, fanfarra da Escola Estadual Dom Carlos Coelho, em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Convidamos o maestro para receber o certificado de participação das mãos do professor Alexandre Luiz, vice-presidente da Abanfar IPF. Música 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 Música